E aí galera, hoje unboxing diferente, hoje a gente vai falar sobre o microfone Kadochi K502M Esse aí mesmo vocês estão vendo aí no vídeo, vamos mostrar agora como é que ele vem embalado O que que vem dentro, o que que acompanha, o que que não acompanha E um pouquinho sobre o microfone, a gente já teve o prazer de trabalhar com ele Não deu de fazer assim que a gente saiu da loja, mas estamos fazendo agora Essa é a caixa, você pode ver especificações técnicas dele Opcional de band, digital de áudio, frequência de resposta, 30, 20 kHz, LCD, display e muito mais Vou abrir agora a caixa de clima pra vocês verem O unboxing é totalmente diferente K502M, UHF Microfone, vou adiantando que é muito bom E aqui é a case dele É assim mesmo, não tem nome, não tem inscrição, não tem nenhuma Vamos abrir E espuminha E olha só o que acompanha, aqui está a caixa dele Manualzinho 502M 502M Aqui está o 502C As explicações técnicas dele A base, vou fazer esse vídeo aqui porque ainda não vi um vídeo especialmente deste microfone 502M Vou deixar a base aqui de lado As antenas não são removíveis, são antenas fixas Ela tem um leve estraladinho, vocês vão perceber Vou botar por mais de perto São antenas muito firmes Cabo USB para carregar os microfones Inclusive o cabo USB É duas saídas Você vai conectar aqui na traseira do microfone Está aqui Aqui estão eles Os microfones Cadosh 502M O que mais acompanha Cabo P10 Famoso cabo P10 Nem usei esse cabo aqui Fontezinha Bivolt Automática Você pode ver E as duas baterias Duas baterias Estão aqui A gente deu uma paradinha Só para poder colocar as pilhas Pilhas não, bateria Vamos ligar agora para ver como é que ele acende Como é que funciona Está ali, acendeu Aí a frequência dele O grupo 1, canal 1 Frequência 660 Vamos agora ali para a base Ligar a base Aí aqui a base dele Vamos ligar Aparece o nome é Kadoch Em dois visores Visores LCD Colorido Você vê aqui Aqui já está ligado Deixa eu desligar o flash aqui Você está vendo aí Que eu vou botar mais pertinho E O microfone funciona normal Lá em cima Parte de cima aqui É o RF Sinal de antena do microfone Embaixo Sinal de áudio Esse é o microfone Kadoch K502M Microfone muito bom E para carregar É muito simples Você vai pegar o cabo USB Vou colocar aqui na parte traseira E detalhe O microfone está ligado Quando você conecta o cabo Para carregar O microfone O microfone vai desligar Deixa eu ver se eu consigo conectar aqui Tá aí O microfone desligou E fica só o sinalzinho De bateria carregando E esse É O microfone Kadoch K502M A distância de teste Que eu fiz com ele Foi de exatamente 95 metros De distância Você vem dizendo que é 45 Mas bateu 95 Microfone Muito bom Por sinal E aí